No relato de hoje, o profeta Ezequiel fala da desesolação do Egito e de seus aliados e anuncia que o braço de Babilônia seria fortalecido para quebrar o poder egípcio. O verso-chave deste capítulo e uma das frases-chave de todo o livro é a seguinte, Saberão que eu sou o Senhor. Isso está no verso 8. Isso significa que Deus está agindo diretamente. Ele está falando. E como é que Deus fala? Deus fala por intermédio da voz da consciência. Fala por meio de profetas inspirados e também fala através de providências e juízos divinos. Seu objetivo supremo é que o conhecimento de seu nome permeie toda a terra como as águas cobrem o mar. A mensagem inspirada contra o Egito pode ser considerada como a tentativa de Deus de revelar sua solicitude pela vasta multidão de pessoas que habitava aquele país. Sim, amigos, Deus está interessado em ser conhecido e, sobretudo, Ele está interessado em salvar. E você, já sabe que Deus é o Senhor? Já aceitou Deus como o Senhor da sua vida? Faça isso hoje e, certamente, sua vida será completa. Que Deus abençoe você.